Boa tarde, queridos irmãos. É com muita alegria que estou me dirigindo aos irmãos nesta data tão importante, neste dia tão lindo, neste momento tão significativo, quando estamos comemorando 23 anos do nosso primeiro encontro com Deus aqui na Segunda Igreja como mães unidas em oração. Então, lembro-me bem daquela tarde tão alegre e gostosa com a presença de muitas irmãs que hoje algumas não estão mais aqui conosco, porque foram para os braços do Senhor. Mas nós temos algumas aqui e que juntas continuamos nessa obra tão gostosa, tão importante, sendo colunas de oração na vida da nossa igreja, na vida das famílias. É uma lembrança tão linda que nós temos. São 23 anos de persistência, mas nunca de desistência. Muitas têm sido as vitórias, queridos, alcançadas. Muitas orações respondidas. Às vezes, como espera. Às vezes, como não. E muitas vezes, como sim. Deus é soberano e sabe de todas as coisas e o que é melhor para nós. Mas o certo é que Ele responde às nossas orações. Também temos experimentado, queridos, nesse tempo, a união das irmãs, o fortalecimento da nossa amizade e a gratidão a Deus por aquele grupo tão lindo e bonito, que em outubro de 1997 aceitou o desafio de sermos coluna de oração. Ah, como eu me lembro daquele dia. Eu tenho até hoje guardado os primeiros pedidos de oração e também o nome das irmãs que estavam presentes naquele dia. Somos gratas a Deus por todas as irmãs que assumiram o compromisso de liderarem esse grupo. Que Deus as abençoe. A palavra de Deus, ela nos orienta em 1 Tassalonicenses 5, 17, que devemos orar sem cessar. Ou seja, orar a tempo e fora de tempo. Parado ou andando, de olhos fechados ou de olhos abertos, ao deitar ou ao levantar. E é através desse instrumento, a oração, é que nós encontramos respostas para tudo, para toda a nossa vida, para tudo aquilo que necessitamos. E como filhos de Deus, colocamos dele todas as nossas ansiedades, todos os nossos temores, todas as nossas aflições, mas, sobretudo, queridos, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, a quem tudo merece. Hoje é dia de celebrarmos. Celebrai ao Senhor, como diz o Salmo de número 100. Celebrai ao Senhor com todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo Seu e ovelhas do Seu pasto. Entrai pelas portas Dele com louvor e em Seus atros com hinos. Louvai-o e bendizei o Seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a Sua misericórdia e a Sua verdade estende-se de geração em geração. Como filhos de Deus, nós temos experimentado a bondade e as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia em nossas vidas. Hoje é dia de celebrarmos, mas é dia também de agradecermos. Lá, em 1ª Crónica, 29, versículo 13, diz assim, Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Como nós agradecemos a Deus? Como nós agradecemos a Deus? Agora, hoje também, é dia de renovarmos os nossos propósitos e de continuarmos sendo mulheres intercessoras, mães intercessoras, mães que nunca se desanimam de orar pelos seus filhos, mães que aguardam a volta de alguns filhos que estão afastados do Evangelho, mães que aguardam muitas coisas, muitos desejos para a vida de seus filhos. Vamos continuar orando. E a nossa oração é que haja também um reavivamento de oração entre nós, mulheres, para vermos grandes transformações e vidas restauradas para a glória do nosso Deus. Nós começamos a nossa reunião naquele primeiro dia cantando Como é precioso, irmãos, andarmos junto ao lado um do outro. Como é precioso, irmão, nós perdoarmos a quem nos ofende. Como é precioso, irmão, nós estamos olhando a necessidade do nosso próximo. Como é precioso, irmão, nós chorarmos com os que choram e estarmos alegres com os que se alegam. É maravilhoso. E depois, eu me lembro também muito que nós cantávamos aquele hino Em Fervente Oração. Esse hino, eu me lembro muito da irmã Nilma, porque às vezes que ela dirigiu esse grupo, sempre cantava esse hino Em Fervente Oração. Que marca maravilhosa deixou a irmã Nilma nas nossas vidas e outras irmãs. E hoje, quando nós terminamos a nossa reunião e que cantamos Vitória a Deus, me lembro muito de Nid. Esse hino parece muito com a irmã Nilma. E são as vitórias que nós temos alcançado dia após dia pelas nossas orações. Sejamos mães intercessoras, sejamos mulheres intercessoras, seremos servas intercessoras e nunca vamos desanimar. Prossigamos, irmãs, olhando para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Um beijo para cada uma no coração. E vamos nos alegrar muito, muito pelo dia de hoje e por essa oportunidade que nós temos de pertencermos a esse grupo tão maravilhoso. Coluna de oração e através do nosso grupo outras igrejas já estão fazendo também esse ministério como a Igreja de Macaé que a igreja colocou Mães Unidas como parte do Ministério Integrante da Igreja. Que maravilha, né? E tem outras igrejas que irmãs que saíram daqui formaram esse grupo. Vamos continuar semeando a boa semente. Um beijo. Amém.